Bom, estamos de volta com mais prestação de serviço, porque agora é a hora da previsão do tempo. A temperatura mais baixa está chegando a algumas áreas da região centro-oeste do Brasil. E no final de semana deve chover no centro-sul do Rio Grande do Sul, assim como amenizar a situação de seca no estado do Paraná, até mesmo Santa Catarina. Mas quem traz todos os detalhes a respeito da previsão do tempo é o Ronaldo Coutinho, direto da Serra Catarinense, com as notícias do tempo. Boa tarde, Ronaldo. Bom dia, tarde e noite a todos que nos acompanham aqui no canal do Tempo, Peter Chá e Ronaldo Coutinho. Não deixe de se inscrever, ver os diversos vídeos, visualizar e dar o like. Também no Tempo Dinheiro, se inscreva e também dê um like, assim como nos outros canais parceiros. Então vamos ao nosso tempo. Hoje, de 24 a 29 de maio. Nós temos aqui, acompanhando aqui a imagem de satélite, bastante umidade entrando aqui nessa parte do litoral do Nordeste, dá para ver aqui também, desculpa, áreas de chuva pegando aqui a região do Currais Novos, o Curutu ali no Rio Grande do Norte, Guarabira na área do Pernambuco-Paraíba, aqui, pegando aqui próximo entre Maceió e Maragogi, pegou Recife, já tivemos pancadas fortes de chuva nessas áreas, o que é muito bem-vindo. No sul o tempo está seco. Aqui a gente vê nos próximos cinco dias, seis dias. Roraima, Amapá, Norte do Pará, Norte e Oeste do Amazonas, com bom volume de chuva de hoje, 24 até segunda-feira. Aqui no Acre, Rondônia, metade de Oeste de Rondônia também, algumas pancadas de chuva nessa região. À medida que tu vai se aproximando do centro do Brasil, tu vê que tem uma área imensa aqui de tempo seco. Nesse tom de verde até pode ter alguma chuvinha, mas não muito significativa. E nessa grande área aqui, branca e cinza, que pega boa parte do Mato Grosso, sul do Goiás, do Pará, centro-sul do Tocantins, grande parte de Goiás, grande parte de Minas, grande parte de São Paulo, Bahia, sul, centro-sul e oeste do Piauí, sul do Maranhão, toda essa região aqui está indicando tempo seco. Pode ter alguma chuva aqui dentro? Até pode, mas mais nessas áreas aqui, onde tem tons de verde. No Mato Grosso do Sul, a chuva vem agora. Nessa parte aqui, ali entre domingo e segunda-feira, eu acho que entre sábado, a tarde, noite e domingo, e madrugada de segunda, tem chuva nessa região aqui, que pode trazer um alento bom para o milho safrinho, aqui nessa parte do Paraná, oeste e sul de São Paulo. Nessas outras áreas aqui, dificilmente tem chuva até o dia 29. Vindo aqui para o Nordeste, nós temos o quê? Pancadas de chuva aqui na metade norte do Maranhão, no centro e oeste do Maranhão, pancadas isoladas, no sul dificilmente. Essa área cinza aqui do Piauí também, do centro para o sul, sudoeste, pouca chuva. A metade oeste da Bahia, pouco nenhuma chuva. O leste da Bahia até tem algumas pancadas de chuva que estão ocorrendo. Aqui pega a parte sul, está tendo chuva isolada hoje, nos próximos dias, Salvador, a região da Sealba, ainda pode ter pancadas fortes de chuva em Aracaju, Maceió, Recife, menor chance de uma pessoa. Então, ainda tem chuva nessa região aqui, principalmente na região do litoral, zona da mata e início do Agreste. No sertão já vai diminuindo. No sertão de Pernambuco, pouca chuva. No norte da Bahia, pouca chuva. Na área do Cisal e Sealba da Bahia, também tem pancadas de chuva. Na parte leste, em cima da Chapada, para cá, zero. No sertão de Pernambuco, pouco nenhuma chuva. No sertão da Bahia, também. Mais o leste da Bahia, algumas pancadas. E a gente tem o litoral no Rio Grande do Norte, litoral do Ceará também. Algumas áreas do Ceará, algumas pancadas isoladas de chuva, norte do Piauí e centro-norte e norte do Maranhão. Quando a gente pega de... Aqui eu esqueci o filme da data, é 24 a 2. De 24 a 2 de junho, nós temos o quê? Um bom volume de chuva aqui na parte norte, pegando Roraima, Amapá. Aqui a parte do Amapá, do Acre, essa parte de Rondônia, praticamente aqui vai nos próximos 5 dias. Tu vê que dá uma pequena melhorada aqui na área do milho e safrinha. Pode ser que tenha alguma chuva, principalmente ali pelo dia 1, 2, uma frente fria, que vai passar aqui no sul, pode organizar essa instabilidade aqui nessa região. Um pouquinho melhor também no Goiás, principalmente o extremo sudoeste, melhora no Mato Grosso, principalmente o centro-sul do Mato Grosso do Sul e o norte um pouco menos. Uma melhorada em São Paulo, boa chuva aqui no sul do Brasil, pegando também aqui a Argentina, Uruguai, o Triângulo Mineiro, sul de Minas e Leste, Minas também, a área do café do Cerrado Goiano, pequena chuva, Cerrado Mineiro melhora, em São Paulo melhora a chuva, sul do Minas também, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Nessa região aqui, principalmente entre 30, entre 31, 1, 2 de junho, que pode ter essa condição de chuva aqui nessa área. Aqui, pancadas bem isoladas do Nordeste. Eu vejo que boa parte da chuva vai vir agora, até o início da semana que vem, mas essa semana, semana que vem, tem instabilidade, pegando aqui, leste e Rio Grande do Norte, leste da Paraíba, leste e sul do Sergipe, a região da Sealba, Cisal e Sealba aqui na Bahia, e o litoral também da Bahia até o Espírito Santo e o Nordeste de Minas. Essa parte aqui fica mais seca, mas não isenta de chuva. E o norte, pancadas melhores acima do Equador. Quando a gente pega aqui os próximos 10 dias, de 24 a 2, nós temos o que? Essa faixa aqui, um corredor de umidade que fica acima do normal. No oeste do Amazonas, Acre, o oeste do Rondônia, um pedacinho aqui do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Sul de Goiás, Triângulo Mineiro, Sul de Minas, São Paulo, Paraná, e essa pequena parte aqui, leste do Nordeste, pegando o Pernambuco, a Sealba e o leste da Bahia. E algumas áreas do sertão, mas grande parte do Nordeste em torno da média. E aqui acima da média, por causa desses eventos de chuva que vão vir agora entre sábado e segunda-feira nessa região aqui. E aqui também, por causa do dia 31, 1 e 2, é de junho. Quando chega de 28 a 6, aumenta um pouco mais a anomalia negativa aqui, vai para negativa aqui nessa parte que estava positiva, dentro do normal, nessa grande área branca, e continua indicando uma chuva acima do padrão aqui, entre Mato Grosso do Sul, São Paulo, Sul de Togo e Goiás, Terreno e Mineiro, e Sul de Minas e Rio de Janeiro. Diminui em relação a ontem. Eu acho que isso aqui ainda vai sofrer alterações até o boletim de sexta, e provavelmente no boletim de segunda vai ter algumas alterações nesse sentido. aqui a chuva fica de normal a um pouquinho acima entre a Bahia Sealba e o Pernambuco. Aqui no Sul, nós temos de 24 a 29 também as chuvas espalhadas aqui na região Sul. Aqui começa amanhã à noite nessa parte aqui do Rio Grande do Sul. No sábado, grande parte aqui do Rio Grande ao longo do dia. E aqui em Santa Catarina também, nessa parte aqui, já pode vir de manhã, aqui pouca chance. e à tarde e noite vai espalhando pelo estado, tirando essa parte norte e litoral que pouca chance. Na metade oeste do Paraná também tem pancadas de chuva, assim como litoral. Então, dá uma melhorada principalmente em relação ao milho safrinha aqui. Vem alguma água um pouquinho menos aqui nessa parte aqui que ainda fica devendo. Assim como no São Paulo, mas no milho safrinha do Mato Grosso do Sul, noroeste, oeste, centro do Paraná e também pastagem e outras culturas de inverno vão ter a água no decorrer dessa semana entre sábado, domingo e madrugada, manhã de segunda. Aqui já melhora na segunda-feira. Aqui a chuva é por agora, entre hoje até sábado e depois vai melhorando, vai avançando a frente fria e aqui já melhora no sábado esfriando. Deve vir chuva ali pelo dia 2 ou 3. Aqui de 23 a 2, anomalia. Também esqueci, 24 a 2. Fica acima da média aqui onde fica estacionada a frente. Aqui fica em torno da média, um pouco abaixo, um pouco acima e um pouquinho mais aqui, entre o Paraguai, Mato Grosso do Sul, Paraná, São Paulo e Santa Catarina. Aqui principalmente por causa do dia 2, que se eu não me engano vai ser ali por quinta ou sexta, tem alguma condição de chuva também passando aqui nessa área. No Rio Grande do Sul diminui a condição de chuva. Vamos ver se não muda amanhã de novo. No total de chuva de 15 dias, de 24 até o dia 7, tu tens um bom volume de chuva aqui, aqui por agora e esse volume aqui uma parte é nesse fim de semana, outra parte vai ser lá entre o dia 2, 3 e talvez 4 de junho, também vai passar outra frente fria trazendo alguma chuva nessa área. Ajuda bastante o milho safrinha em São Paulo, Paraná, Maturossu e Paraguai. E aqui no Chile, bastante chuva também. Pegando aqui a cordeira, nevadas fortes aqui na região de Mendonça e Nelquém e oeste da Patagônia. Aqui de 29 a 7, a anomalia fica, apesar da chuva, em torno e abaixo do normal. Um pouco melhor aqui no Paraná, São Paulo e litoral de Santa Catarina. Mas grande parte da área de produção fica abaixo do normal. Tu vê que de 29 a 7, ou seja, segundo período de 10 dias, até a Argentina fica de normal abaixo da média e um pouquinho melhor aqui entre Nelquém e o Chile. Nas anomalias nós temos o quê? De 24 a 2 de junho, só essa faixa aqui que ainda fica um pouco abaixo do normal, mais frio de manhã, não tão quente à tarde. Aqui fica acima do normal principalmente agora, por causa dessa quarta, quinta, sexta e parte de sábado. Quando chegar sábado já começa a esfriar aqui na Argentina e esfria depois no Rio Grande do Sul e no fim de semana em Santa Catarina e Paraná. Aí quando a gente pega num período aqui de 28 a 2 de junho, dentro desse período aqui, vê que de 28 a 2 fica abaixo do normal no centro-sul, pegando parte da Argentina, Uruguai, região sul, Mato Grosso, Sul, Pedacinho e Mato Grosso, Sul de Goiás, Tireno Mineiro, Sul de Minas e Rio. Essa região aqui, dentro desse período que está aqui acima da média, tu vê que vai ter alguns dias abaixo do normal, ou seja, entra frio nesse sábado, nesse fim de semana no Rio Grande do Sul, derrubando a temperatura, ficando no patamar normal de frio de inverno. Se vamos ter geado ou não, segunda-feira até pode ter geado aqui no norte do Rio Grande do Sul, terça-feira talvez aqui na área serrana de Santa Catarina, se vai ter mais geado ou não, isso a gente vai saber mesmo só no boletim de sexta ou na própria segunda. Então não deixe de acompanhar aqui o nosso canal, as informações, aqui do canal Peter Chai, Ronaldo Coutinho, se inscrever, dar uma visualização e dar o like e aqui nos dar os parceiros, em especial, o tempo e dinheiro. Aqui o Maté, Ronaldo Coutinho. Obrigado, Ronaldo. Não esqueça, então, prestigie o canal do Ronaldo Coutinho, o Clima Terra no YouTube, vá, se inscreva, dá aquele like para o Ronaldo e também não esqueça do nosso like e a sua inscrição aqui nos canais oficiais do Tempo e Dinheiro, no YouTube, no Instagram, no TikTok, no Twitter, no Facebook e na programação ao vivo durante a semana de segunda a sexta-feira a partir das 12 horas e 30 minutos. Tempo e Dinheiro. Inscreva-se